Música Estamos de volta com o Falando Nisso, tirando as nossas dúvidas hoje sobre tristeza. Quem não passa uma tristeza ou outra na vida, né? Isso é normal. O que não é normal é você ficar muito triste por muito tempo. O doutor Douglas Brito, que é psicanalista, está aqui para orientar a gente nesse sentido. Mas antes, para você que se preocupa com a saúde da sua família e com a sua saúde, que é sempre o melhor, aquela dica que a gente sempre dá aqui no Falando Nisso. Você tem que escolher o leite pasteurizado Cooper, todos os produtos da Cooper. Olha que delícia, sempre o que tem de melhor para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde. A Cooper tem tudo, mas tudo mesmo para aquela refeição saudável. Tem aquela manteiguinha, queijinho, olha quanto queijinho gostoso, Pedro Mariano. Com a mais alta qualidade e aquele sabor especial. Então na hora da compra você não pode se esquecer de colocar os produtos da Cooper no seu dia a dia. Porque sabe, né? Qualidade de vida, saúde para você por um preço que compensa demais. Vale a pena botar os produtos da Cooper no seu dia a dia. Vamos lá, voltar a falar sobre tristeza. Já tem uma pessoa na linha. Boa tarde. Alô? Alô? Oi. Olha, deixa eu só dar um toquinho. Quem não quiser se identificar, porque a gente sabe que é um assunto delicado, não tem problema não. Tá bom? Você quer dar seu nome, sua cidade? Vamos lá. Primeiramente, boa tarde, Solange. Adoro o seu programa. Obrigada. Sempre eu espero na hora da mensagem, até como eu não tenho como gravar na televisão, eu gravo no meu celular e tenho guardadinho no meu celular todas as suas mensagens. Obrigada. E pelo site da TV Band Vale, você consegue ver os vídeos dos programas também, tá bom? Tá bom. Diga lá, minha linda. A minha pergunta para o doutor é que eu gostaria de tirar uma curiosidade minha. Sim. Pode falar. O meu esposo, ele... eu não sei o que aconteceu na vida dele passada, alguma coisa, mas ele sempre anda assim com a cara fechada, muito difícil eu ver ele sorrindo, assim, alegre. Ele sempre triste. Ele fica triste? Ele fica triste ou ele fica zangado, bravo? É triste mesmo? É... as duas coisas. As duas. Doutor, uma pessoa que vive, tem família, etc., mas tá sempre com a cara fechada. Então, aí pode ser uma outra coisa. O distímico que tem essa característica de estar mal-humorado sempre, né? Agora, é... a tristeza é uma outra coisa. Ele pode ser uma pessoa introspectiva, precisa avaliar realmente quais são as características mais comuns dele, né? Ao longo do dia, dentro e fora de casa, porque isso pode ter variação também. Tá. Agora, se ela chegar e ficar assim, o que que tá acontecendo com você? Mas o que que tá acontecendo? Mas o que que você tem? Espanturra a vida de todo mundo. Se o cara for mais introspectivo, não gosta muito, né, de falar sobre ele e tudo mais, mas se perguntar muito, com certeza vai dar problema isso, né? Agora, quando o cara é mais expansivo e fala bastante, a mulher também fala bastante, aí não precisa nem perguntar nada que vai sair, mas é preciso avaliar realmente se esse comportamento é constante, é dentro, fora de casa, com amigos, em qualquer lugar, ou se é focal, se é dentro de casa só. Interessante ela orientá-lo a procurar uma ajuda e falar, eu tô me sentindo preocupada, eu me preocupo, assim? É, precisa avaliar realmente o que tá acontecendo com ele. Ok, minha linha, então não fala você isso, você aquilo, fala assim, eu estou preocupada com você, vamos buscar uma ajuda, quem sabe, né? Ele topa aí e você tira essa cara carrancuda dele. Bom, quarta-feira é dia também daquela receitinha gostosa pra deixar todo mundo de casa feliz. E o Vila Real traz uma deliciosa receita pra você. Ai, que delícia. Hoje a gente vai aprender a fazer um estrogonofe de chocolate com nozes. Dá uma olhadinha. Boa tarde, estamos de volta com mais uma Na Massa, direto aqui do Vila Real, onde a gente sempre tem produtos bem fresquinhos para as nossas receitas. E hoje, mais uma deliciosa receita, um estrogonofe de chocolate com nozes, low sugar. Vamos aos ingredientes? Uma embalagem de pó para preparo de sobremesa sabor leite condensado low sugar zero açúcar. 220 ml de água. Duas gemas peneiradas. Três colheres de sopa de cacau em pó. Três quartos de xícara de nozes picadas. Duas embalagens de creme de leite light. 100 gramas de chocolate ao leite diet ralado. E para decorar, 100 gramas de chocolate branco diet ralado. Uma xícara de leite desnatado. Então, no preparo do nosso leite condensado em pó low sugar, eu vou colocar num recipiente o pó, que é bem fácil o preparo. Acrescento a água. E aí, a gente pode tanto mexer com o fuê ou bater direto no liquidificador, até que fique na textura do nosso leite condensado. Então, em uma panela, a gente vai colocar o leite. O nosso leite condensado low sugar que a gente preparou. Acrescentamos o cacau em pó. Então, aqui, vocês já podem notar que ele está bem mais grosso. Está com consistência bem firme. Aí, a gente pode retirar do fogo e esperar esfriar. Então, a gente vai acrescentar o nosso creme de leite light e misturar ao nosso brigadeiro. Aí, a gente acrescenta o nosso chocolate diet picado e as nozes picadas também, para finalizar. Então, para servir, a gente pode colocar num recipiente mais charmoso, de vidro, uma taça. E aí, a gente pode decorar com chocolate branco diet, para deixar uma apresentação mais bonita. Então, aí está o nosso estrogonofe de chocolate e nozes, com leite condensado low sugar. Experimente, é uma ótima opção para quem tem diabetes ou restrição ao açúcar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima receita, hein? Tchau, tchau! Gente, é bom demais, né? Vale lembrar que todas as receitas estão no nosso Facebook, para você copiar e fazer aí para a sua família, para os seus amigos, para o maridão. Bom, a gente vai fazer só mais uma paradinha aqui no Falando Nisso. Já, já a gente volta com prêmios da Estéreo Vale para Você. E muito mais bate-papo sobre tristeza. Como é que você manda essa tristeza para lá? Fica aí que a gente volta já. Um abraço para o Paulinho, meu filho, autista, que eu amo muito ele. Beijos! Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto